E uma brincadeirinha, Cléber, a gente vai fazer aqui agora. Ah, é? É um trem diferente? Vai pular corda. É um trem diferente. Diferenciado. Tá vendo aqui hoje? Eu larguei meu violão pra trás. E você vai... E vou ajudar ele a tocar a viola. Vamos tocar na viola só. Vamos ver como é que vai ficar, então. Vai lá. Faz o batido pagode, Henrique. E ola que não preca, que não corta, se eu perder, pouco me importa. O cabo da minha enxada era um cabo bacana. Não era de Guatambu, era de Canacayana. Um dia lá na roça, me deu sede toda hora. Botei o cabo da enxada e joguei a enxada fora. Enxada que não presta, faca que não corta, se eu perder, pouco me importa. O portal que eu nunca vi, pro sertão e pra cidade. Nunca vi guerra sem tiro e nem cadeia sem graça. Junte o prisioneiro que não queira liberdade. Nunca vi mãe amorosa, o filho não ter saudade. As flores quando é de manhã seram. O seu perfume no ar e sala A madeira quando está bem cega Deixando no sol bem quente estala Tô esvaiando, brilhando de faca Sai fogo quando aço resbala Os namoros de antigamente Espeava por um buraco na sala O seu perfume no ar e sala O seu perfume no ar e sala É um show diferente Isso não deu certo pra tocar Quebra a viola na cabeça do outro Aí não, aí não pode Cadê os abraços, gente?